Foi realizado esse fim de semana em Poços a 23ª rodada de handball com jogos masculino e feminino. Participando Muzambinho, Mococa, Cabo Verde, Poços de Caldas vai com 4 equipes, é cadete, juvenil, adulto masculino e adulto feminino. Mês passado a gente esteve em Campos Gerais pela Liga Minas, participando da competição e estamos na Liga de Andaya também, na Copa D'Erla participando. O jogo começou bem empatado, começou bem de igual para igual, no entanto que Mococa começou na frente da gente, só que a gente buscou, a gente lutou até o final. O evento foi realizado no ginásio Arthur de Mendoza Chaves e contou com o apoio da Secretaria de Esportes. O meu projeto é o Goldmon Handball Rosa, que é da Lei Municipal de Incentivo ao Esporte, apoio da Secretaria de Esportes. E esse ano a gente está com o projeto da professora Silvia, pela lei de patrocínio, ajudando as nossas equipes nas competições, pagando inscrição, transporte, ressaltando sempre o apoio da Secretaria Municipal de Esportes, lá com o secretário Pelé. O projeto de Cunho Social visa a integração dos adolescentes na prática de esporte. Hoje são 78 meninas inscritas no meu projeto, sou professora da Secretaria Municipal de Esportes e os projetos eles apoiam. Essas meninas são atendidas lá no bairro Santo André e lá na Zona Sul, bairros de situação de risco social. A gente resgata essas meninas para que elas não fiquem na rua, fazendo atividade física. E ao longo do tempo a gente vai selecionando as meninas para representar a cidade em campeonatos. E esse esporte mudou a minha vida. Ele é um esporte que eu percebi que começando lá na base, com as crianças, eu formo cidadãos. Além de atletas, que a gente sabe a complexidade, eu formo cidadão. Eu consigo ver uma criança chegar no adulto e virar um ser humano. E é isso que é importante, é isso que a gente tem que entender. O esporte muda vidas. O trabalho social, ele tira a criança da rua, ele tira a criança das drogas. Ele põe a criança a pensar nisso, a estar no esporte, a estar feliz de estar aqui, a estar se divertindo, a estar conhecendo lugares junto com as equipes, fazendo amizade. Então o esporte é muito mais que vencer uma partida.